E teve chuva forte no fim de semana em várias cidades do estado. A Revana Oliveira tem mais informações pra gente. Muitos estragos também, né, Revana? E essa chuva continua? Olha, Fernanda, pra nós aqui vai demorar um pouquinho, viu? Mas pessoal de Catalão, por exemplo, teve num único dia a chuva que deveria chover no mês inteiro, né? Várias cidades, então, do interior conseguiram aí ter um alívio nesse calor e na secura. Agora, pra hoje, tinha uma possibilidade de muita chuva, parece que não vai ter mais, vai ser uma chuvinha fraca. E o André Amorim tá aqui pra conversar com a gente, pra contar principalmente pro pessoal que vai voltar pra casa amanhã, o que é que eles podem encontrar aí nas rodovias. Muito boa noite, André. E aí, vai chover muito? Boa noite, Revana. Boa noite, PH, Fernanda. Boa noite a todos. Sim, porque nós temos aí áreas de instabilidade se formando. Nós temos ainda... Retomando aqui, não é o período chuvoso ainda, viu, pessoal? Ainda nós estamos nessa fase de transição. Por isso que tá quente ainda, mas tem muita umidade. Em São Paulo, em Minas e no Mato Grosso. Eu tava até mostrando uma imagem aqui pra Revana. Muitas áreas de instabilidade, especialmente no Mato Grosso. E com isso, sim, forma aquele corredor de umidade e a gente vê aquelas cenas. Acaba que essas chuvas, essas primeiras, tem muitos núcleos que formam aquelas nuvens de tempestade. Aí vem vento, muita rajada de vento, né? Teve muitos municípios aí, Iumas, Porangatu, Acreúna, Santa Helena, vários municípios que sofreram aí com essas rajadas de vento. E Catalão também. Choveu 47 milímetros somente em uma hora. Hoje você disse que tem previsão de chuva ainda pra durante a noite. Mas nós aqui de Goiânia não vamos ter aquela previsão que seria uma chuva mais forte, né? Aquela chuva que molha mesmo. É, sim, nós temos aí pancadas de chuvas isoladas. Infelizmente, essas pancadas, elas precisam de um ponto de, vamos colocar assim, de fermentação e maturação, né? Então, a combinação de calor e umidade acaba forçando essa situação. E amanhã, sim, nós temos uma possibilidade melhor. Lembrando pra quem está viajando, né, Ivana, como você havia dito, tem que redobrar os cuidados. Evitar viajar à noite já é um dos principais cuidados que tem que ter. Sim, PH, diga. Ivana, pergunta pro André é o seguinte, a gente sabe que setembro é transição, a gente já tá no dia 11 de outubro. A gente pode dizer, então, que a temporada de chuva, a temporada chuvosa começou de vez a partir de agora? Não, por enquanto não, PH, ainda não começou o período chuvoso. Nós estamos tendo somente pancadas de chuvas isoladas. Na segunda quinzena, que esse período chuvoso, ele vai começar a engrenar e se consolidar. Lembrando que, com o fenômeno Laninha, nós ainda teremos chuvas muito irregulares e aqueles famosos pancadões. Que, infelizmente, vão trazer bastante transtorno nesse período chuvoso. Agora, você falou da chuva que tá ali em São Paulo, no Mato Grosso. Essa chuva, ela tem grandes chances de chegar aqui, mais no final da semana, lá pra quinta-feira. Sim, quinta-feira nós temos aí uma melhor possibilidade de chuva. E já lembrando que já de sábado pra domingo, já tem uma outra frente fria, já chegando aqui no estado de Goiás, que vai trazer mais chuvas ainda. Então, vamos esperar, gente. Vamos torcer, porque até no final da semana, acho que a gente vai ter mais chuva aqui em Goiânia. Principalmente aqui no setor Bueno, né? Nós, aqui na televisão mesmo, noticiamos chuvas ao redor aqui de vários bairros. E aqui mesmo, a chuva vem muito fraquinha. Volto aí com vocês. Obrigada, Revana. A gente agradece também ao André.